Sejam bem-vindos ao canal The Reply, sua revista eletrônica na internet. No tema de hoje, nós vamos falar sobre moda a gênero com Pedro Monteiro. Ele quer estudante de publicidade, DJ e influencer. Engana-se quem pensa que esse tema de gênero está sendo discutido agora. Só que desde muito tempo, lá nos anos 20, Coco Chanel, por exemplo, ela já usava o guarda-roupa masculino para passear no feminino. Esse é um assunto, obviamente, que com a internet passou a ser mais discutido e as pessoas passaram também a se abrir mais sobre esses temas e outros relacionados à igualdade de gênero. Seja muito bem-vindo, Pedro, e obrigado por aceitar nosso convite e vir conversar um pouco com a gente hoje. Obrigado a você por ter me escolhido para vir representar essa parte de moda. Eu que agradeço. E conta um pouco mais como foi que você começou a usar o guarda-roupa feminino no seu dia a dia, como foi essa transição, de onde começou essa sua história. Então, eu nasci e cresci no interior, em Caicó, e assim, cresci nesse mundo de moda porque minha mãe costura, minha mãe, minha tia, e sempre já cresci com aquela influência de ficar ligado em moda, ver revistas, sempre me atraiu muito essa parte. E a parte de eu me impor e querer vestir sempre o que eu quis, quer dizer, vestir sempre o que eu quis. Não é o fato de eu não aceitar que o homem não pode usar um salto ou o homem não pode usar uma blusa propriamente dita feminina por alguma marca, mas eu uso o que eu acho que me cai bem e no que eu acredito, que não importa isso, sabe? Eu acho que se você está bem, é o que mais vai valer para fazer com que você possa transmitir isso para outras pessoas também. E sem falar que no mundo de hoje, com todo esse preconceito, com toda a sociedade machista, as pessoas não lembram que no Egito Antigo, por exemplo, os homens usavam salto e maquiagem. E o que você acredita que aconteceu é essa regressão, assim, o porquê da sociedade ter mudado tanto o pensamento e fechado para esse lado. E outra coisa, você é do interior também, de Caicó, e a gente sabe que o pessoal do interior querendo não ter a cabeça mais fechada e tudo mais. Como foi também sair de lá, vir para cá e mostrar, assim, quem realmente você é? Eu acho, assim, que de antigamente para cá, o mundo vive numa montanha-russa constante. Ela vai subindo quando você pensa que o mundo está progredindo, vem uma ladeira muito grande e ele regrede novamente. E assim vai. Regrede, desculpa. E assim vai. Quando o Coco Chanel, quando você citou, inseriu na parte de marcas roupas, aparentemente masculinas, para mulheres femininas, isso para mim foi um pico muito alto, tipo, a montanha-russa subiu bastante. Só que aí, depois, já desceu novamente, porque você vê que não acontece a mesma coisa com o lado masculino. É, tipo, é um machismo muito grande que não aceita essa parte. Você vê que o lado feminino, querendo ou não, acabou cedendo para o machismo, mas está certíssimo, mas que, querendo ou não, o machismo vai sempre querer se impor mais nessas partes. O que é, para mim, é, eu acho muito melhor usar uma sainha assim, uma blusa, é muito libertador. E, para quem não sabe, o Pedro, ele mora aqui com a avó dele e a mãe que costura as roupas que ele faz show, suas presenças, não é, Pedro? E essa relação que eles tiveram com você também te ajudou bastante dentro de casa, né? Obviamente, algumas pessoas não conseguem ter esse apoio que você teve. Conta também um pouco mais como foi essa aceitação dentro da sua própria casa. Dentro da minha casa, tipo, relação pai-mãe, foi mais conturbada, digamos assim, porque é mais difícil, em cidade do interior, as pessoas saberem lidar com essas coisas e aceitarem. Mas minha mãe nunca deixou de me apoiar, tipo, diante das minhas escolhas. E minha avó, que, tipo, é analfabeta, tem 77 anos, foi crescida no interior, mora aqui faz pouquíssimo tempo. Tipo, ela, independente de qualquer coisa, ela aceitou. Ela não bateu de frente, muito pelo contrário. Ela já chegou a intervir com outros familiares que foram preconceituosos comigo. E, por mais que ela fique chocada com algumas roupas que eu uso mais em partes de shows, de eventos, ela não faz uma crítica negativa em cima disso. Porque ela sabe que eu estou bem assim e é o pensamento que minha família constrói, sabe? Tipo, minha família por parte dela sempre está com essa cabeça de que se você está bem com você, é, tipo, é você por você, não tem essa de outra pessoa estar lá interferindo na sua vida. Tudo bem que há conselhos que as pessoas dão buscando sempre a sua ajuda, mas, às vezes, ela não quer estar te aconselhando, ela quer impor o preconceito dela e dizer que, tipo, não, isso é para te ajudar e tal, mas a gente vê que não é assim. Por isso eu não deixo, tipo, me abater e minha família sempre me apoiou e, graças a Deus, vai continuar me apoiando, independente do que eu seja, do que eu queira vestir, porque eu acho que não é isso que vai definir o meu eu interior. E é importante seus familiares saberem disso. E, para quem não sabe, uma curiosidade, Pedro, ele quase se formou em Direito, que é considerado um curso padrão para a sociedade, um curso que as pessoas almejam muito, tem um valor muito simbólico, né, nas famílias. E mudou agora para a publicidade. E como foi entrar num curso como Direito, sendo quem você é, e levantando a bandeira que você levanta? Gente, era assim, eu me via todo dia numa luta, eu tinha várias pessoas ao meu lado, mas eu me via numa luta, assim, porque é um curso muito conservador, essa é a palavra. Então, se eu chegava para assistir uma audiência e tivesse, pelo menos, com um sapato metálico, ali já era, tipo, por mais que fosse social, mas isso já fugia do padrão do que os advogados estão acostumados a viver. Então, ali já tem um julgamento, mas, como eu sempre digo, eu nunca deixei me abater por isso. Eu dizia, não, se for realmente isso o que eu quero para a minha vida, tipo, a advocacia, curso de Direito, eu vou seguir assim e eu vou ver como é uma oportunidade para eu passar para as pessoas do que estão inserindo no Direito, o que eu acredito também. Mas aí o tempo vai passando, eu fiz cinco períodos ainda de faculdade, e eu vi que realmente não era o que eu queria, não era o que eu gostava. E eu já estava inserindo nessa área de publicidade, tipo, gente, desde muito tempo eu cresci nessa parte de estar lá com mola foto de alguma coisa, ou gostar de mídias, e aí eu fiz, não, vou fazer publicidade. E hoje em dia, né, falando nisso de representação de vozes, Pedro, ele é muito ativo nas redes sociais, tem quase seus 10 mil seguidores, hoje em dia tem um engajamento incrível também em relação ao público, como e quando a internet entrou na sua vida e você viu que era um meio de realmente falar para as pessoas no que você acredita, além de ser um caminho para monetização, né, digamos assim. É incrível porque as pessoas acham que você só veste uma roupa porque você quer chamar atenção, mas eu vim morar aqui em Natal faz dois anos, e o mundo da internet era para mim como uma pessoa, digamos assim, normal, que poste uma foto e interage mais com os amigos, essas coisas. Quando eu vim morar aqui, que eu fui para a primeira festa, um fim de semana, fui mais ousado, em roupa, da forma como eu queria, tipo, a galera começou a me observar, foi começando a me seguir, e foi tipo assim, uma coisa que virou, não vou dizer da noite para o dia, mas que aconteceu muito rápido, e muito rápido eu tive que formar opinião, eu tive que me impor, eu tenho que continuar fazendo isso, e eu recebo muito feedback, negativo também, porque eu não, eu tenho consciência de que eu não vou agradar todo mundo, mas se eu conseguir agradar uma pessoa com isso, ou conseguir fazer mudar o pensamento de uma pessoa que tem a cabeça retrógrada, para mim isso já é um marco, já é uma conquista. E as pessoas cobram muito, tipo, cobram muito que eu me posicione, e eu me posiciono para isso porque eu sei que é importante, só que hoje em dia na internet é tudo muito delicado, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, porque nós que somos, eu que sou do meio LGBT, se eu cometer um deslize e for motivo para alguma pessoa preconceituosa usar isso contra mim, isso vai recair mais sobre minha imagem do que se eu fizer algo bom para me representar, e representar as pessoas iguais a mim. E falando sobre esse preconceito, você já sofreu muito na internet, ou sofre mais no dia a dia, com olhares, com, enfim? Na internet eu não percebo tanto, porque quem me acompanha sabe que eu taco muito, assim, gente, não estou ligando para o que vocês têm para me dizer, se não for uma crítica construtiva. Então a galera não me ataca muito na internet, na verdade não me ataca. Agora andando na rua, aí eu já sinto, eu já sinto muito aquele impacto, a galera olha demais, eu não sei o que é, não sei se, tipo, é uma roupa, ou porque a pessoa está dando pinta de que é LGBT, que é gay, que é homossexual, e as pessoas já veem isso de forma errada. Ou se elas têm necessidade de julgar, porque a vida delas deve ser tão monótona, que a coisa mais incrível que elas têm para fazer é julgar a vida da outra pessoa. Mas você acredita que estamos mudando realmente o mundo com os pensamentos, porque você como DJ toca em caloradas de diversos cursos, desde a área de humanas para áreas de exatas, e as pessoas te aceitam muito do jeito que você é. Tipo, você é DJ e faz o sucesso que faz pelo seu estilo, pela sua estética, você acredita realmente que aos pouquinhos estamos mudando esse pensamento? Eu acho que ter o espaço como DJ em caloradas, onde o espaço é aparentemente predominando por héteros, ou outras festas também, porque eu não vou dizer que eu toque só em caloradas e tal, eu toque sim em outros espaços. Mas eu ter esse espaço e poder levar a música como forma de unir o pessoal hétero, do pessoal gay que está ali dividido, para mim isso é um marco muito grande, por mais que eu só toque, imagina o pessoal que está cantando, tipo, a cena musical daqui de Natal é enorme, mas você ter o espaço desse nível grande e poder unir todo mundo é uma forma de você pedir o seu respeito, as pessoas te reconhecerem e passarem a te admirar também, independente da sua orientação sexual. E hoje em dia, vocês consideram uma pessoa a gênero, qual a sigla do LGBTQ+, te representa, por exemplo? Não, eu me considero sexo masculino, homossexual, mas no termo de roupas, eu me sinto livre, porque, não, no termo de roupas eu me sinto livre para vestir o que eu quiser, independente de gênero. E qual o recado que você deixa para essas pessoas, para esses jovens que estão na internet também, que são reclusos pelas suas famílias, por não ter liberdade de expressão também, seja no ambiente de trabalho, seja na faculdade, na escola, ou o que você diz para eles, assim, sua mensagem? Eu sei que a luta é muito difícil, principalmente para quem se impõe muito, e eu não me imponho um terço do que outros homossexuais muito afeminados estão aí lutando pelo espaço deles, pelo respeito, mas é importante que ninguém desista, que se a família for contra, vocês saibam mostrar que vocês têm valor, assim como qualquer outra pessoa, porque, gente, ninguém merece ser menosprezado por ser normal, mas não ter a mesma escolha que outra pessoa tem. Ninguém é igual nesse mundo. Então, continuem se impondo, sejam felizes acima de qualquer coisa, porque o que eu acho pior é quando a pessoa tem dentro dela a força para se impor, a vontade de falar, mas ela se recua, e isso gera inúmeros problemas, problemas psicológicos, problemas com a família, problemas em se relacionar com outras pessoas, e é muito ruim você ver um meio LGBT se desgastando por não poder conseguir um espaço ou por não ter coragem, porque eu sei que o preconceito é muito grande, de se impor, de se mostrar. Então, por favor, não desistam, continuem na luta, continuem comigo, porque eu estou com vocês, estou com todo mundo, e eu acho que é isso, é todo espaço que a gente tem, a oportunidade que vocês tiverem de pedir respeito, de impor valores, usem isso da melhor forma possível. Pois é, como o Pedro falou, vocês não estão só, independente de qualquer coisa, de qualquer preconceito, de qualquer barreira que encontrem na família, com a internet, e hoje em dia é uma plataforma gigantesca que você encontra várias pessoas, além do Pedro, para poder conversar, para poder desabafar, para poder ter um apoio, e o preconceito não está com nada, desde que você se vista como menino, como menina, como os dois, como você quiser, tudo isso é além da roupa, tudo isso é uma expressão, a moda é uma expressão que a gente usa para se libertar, e eu quero agradecer a vocês e a Pedro por esse bate-papo super inspirador, que eu acredito que vai ajudar vários outros jovens a se identificarem, a se encontrarem no mundo. E obrigado, Pedro, mais uma vez por ter vindo. Obrigado, foi um prazer de participar. Eu que agradeço, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.